Olá, meus amores! Vamos a mais uma receitinha hoje das delícias da Evonete? Hoje nós vamos fazer uma farofa de abobrinha, tá? É maravilhosa, gente, essa farofa. No primeiro passo, nós vamos ligar o fogo. E vamos colocar aqui uns três dentes de... Três a quatro dentes de alho pra dar uma fritadinha, gente, tá? Essa farofinha, gente, é maravilhosa. Sempre eu fiz pros meus filhos e faço aqui pros meus netos, porque eles não gostam muito de comer legumes, essas coisas. Então, eu faço em forma de farofa. Vários tipos de farofa eu faço com legumes, que aí todos comem. Meus netos adoram. Eu tenho um neto que se ele tiver farofa, ele nem quer arroz e feijão. Come só a farofa. De tão pouco essa farofinha fica. Uma coisa simples, saudável, né? E que as crianças comem bem. Então, ó, deu uma douradinha. Você coloca uma cebola. Deixa dar mais uma refogadinha. E aí E fica ótimo. Então, vou deixar dar uma fritadinha na cebola. Então, olha. Deu uma fritadinha. Já tá meio douradinho. Então, aqui, ó, eu ralei uma abobrinha média. Ó. Passei naquela lágrima do ralo. Que pra fazer farofa fica melhor, tá? Você vai jogar aqui, ó. Vai deixar dar uma refogada. Você vai colocar uma colherinha de chá de sal. Depois você prova, vê se é necessário e colocar um pouquinho mais. Vou colocar uma meia colherinha de páprica. Um pouquinho de pimenta-do-reino. Mas tempero, gente, é a gosto. Mas essa é a farofa que eu faço, tá? Eu vou tampar ela. Vou colocar aqui uma... Um dedinho de água. E vou deixar no vapor. Tá? Então, gente, olha. Oito minutinhos já tá cozido, ó. Você passa ela no ralo. Então, ela cozinha rapidinho. Tá? O que você vai fazer? Você vai jogar dois ovos aqui dentro. Você vai pôr. Meia colherinha de orégano. Meia colherinha de orégano. Salsinha e cebolinha. Você vai pôr. E de vez em quando você vai dando uma mexida, ó. Quebra o ovo. E você vai... Agora dando uma mexida nele. Pra ele cozinhar bem o ovo. Você vai mexendo e vai... Pra poder cozinhar bem. Se for necessário, você coloca mais um fiozinho de azeite. Porque como é farofa, tem que ter um pouquinho de azeite, tá? Um pouquinho a mais. E você pode acrescentar o tempero que você quiser, gente. Que fica ótimo. Não esqueça, gente, de ir lá e se inscrever no meu canal. Vocês vão me ajudar muito, tá? Dando seu joinha, seu like lá. Que vai levar o meu vídeo pra frente. Vai me ajudar. Sou muito grata por ter vocês comigo, gente. Pra quem já está comigo. Pra quem está chegando. Vou acrescentar um pouquinho mais de azeite, gente. Quero dar uma fritadinha boa. Pra ficar bem sequinha. Pra gente depois colocar a farinha. Essa é prova se tá bom de sal. Esse sal é a gosto, né? Você coloca a farinha, gente. Agora, até o tanto que você vê que vai ficar bem soltinha, tá? Baixa o fogo pra não queimar. E é só você colocar a farinha. Então, gente, olha, terminou. Mexi bem, ó, pra ficar por igual a farinha, tá? Espero que vocês gostem fácil. Essa farofa de abobrinha é maravilhosa. Tenho certeza que seus filhos vão amar essa farofa, tá? E até a próxima receitinha, se Deus quiser, gente. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, tá? Fica com Deus, tá? Fica com Deus, tá?